E aí galera, vocês lembram que no episódio passado tinha bugado? Pois é, eu comecei aqui essa parte novamente pra continuar jogando Tive que matar o boss de novo e agora desbugou Ué véi, ontem tinha bugado hard, vocês lembram que a água aqui ainda tava aqui Eu tive que pular, nossa mano, bugou muito hard véi Que bug bizarro cara, agora eu até consigo descer aqui ó Agora a cortina tá, pelo menos desbugou né pessoal, que bom Pelo menos isso né Ai, até perdi dano aqui agora Calma, calma Pelo menos desbugamos mano, o importante é que deu certo, o importante é que funcionou agora Ai meu Deus Pulou Não, não deu certo mano, não acredito É, vou ter que fazer de novo galera, cadê a caixa? Aqui ó, a caixa Pô, tem que pegar aquele negócio ali mano Nossa, o jogo tinha bugado hard véi Você poderá usar essa caixa de teletransporte quando ambas as... Tá de sacanagem comigo né Pera aí É só eu voltar aqui ó Vamos voltar lá pra cima É, eu esqueci de ir até a caixa mano, esqueci de novo Agora só falta bugar, aí eu volto lá pra cima, o que que acontece? Não sei né Não sei né Eu não vou ter que matar de novo não né, pelo amor de Deus Ah, agora tá, desbugou galera Lembre-se disso, eu preciso toda vez chegar na caixa aqui e abrir ela mano Agora ele vai me jogar lá Ah lá, jogou Jogou mesmo Tá, então Ok, o primeiro objetivo que a gente vai fazer é pegar aquela espátula dourada né Vamos lá Tentar fazer o pulo certeiro aqui dessa vez Cara, essa música me lembra muito Battle Toads véi Esse estilo de música aqui, tá ligado? Meio rockzão Me lembra demais véi Ó Cortei caminho hein Ah tá, é pra cá ó Nó, cortei um caminho absurdo mano Boa Acho que agora é GG véi Acho que agora deu boa Cadê o Zé Ruela aqui Viu, foi moleza É só concentrar a mente e os músculos que dá certo Entendi Hum, aí agora Ah é, agora a gente volta no começo da fase e faz aquele mesmo esquema Passa o gel pro Lula Molusco né Mano, eu achei muito bugado esse bug aí Achei bugado esse bug, é complicado né É, esse aqui a gente viu ontem mesmo, agora ó Mais um GG véi, GG Toma, toma Tá, agora deixa eu verificar como é que é ó Espátula Seeker Pegamos todas as espátulas desse mundo hein E aqui? Aqui a gente só pegou e... Eita Você não recebeu Tá, mas aí eu tenho que ir pra onde mano? Eu volto pra cá, será? Acho que é né, eu volto pra lá e saio na rua pra ver se a gente consegue ir em outra fase Porque agora a gente tem 10 espátulas douradas Nice mano Oh, tem muita fase então pra passar Tá, eu acho que é aqui que sai né Vamos sair da casa do Bob Esponja Vamos encontrar agora o que que nos aguarda aqui né Achei muito bugado esse bug Poeta Fiaspo 2020 Ai meu Deus Entendi Às vezes eu solto algumas pérolas né véi Tinha que fazer o dicionário do canal Pra vocês entenderem mais ou menos o que eu falo Tá ó, aqui eu preciso de 5 espátulas pra ir Mas aí, gasta as espátulas será mano? Vamos ver Deixa eu destruir isso aqui Será que gasta? Acho que não né Acho que não gasta as espátulas não mano Eu achei que ia gastar tipo assim Aí eu ia ficar só com 5 espátulas Mas aí não faz sentido mano Ia ficar muito difícil o jogo Acho que os outros itens que Que coisinha né Tadinho da fina do biquini Temos que evacuar Ih, agora a gente tem que pegar a volante Nossa Que tal uma carteira de motorista Eu vou ter que pegar todos esses Esses bagulhinhos então Pra depois ganhar uma espátula véi Meio injusto isso Mas tudo bem, fazer o que? Que isso mano? Que isso cara? Meu Deus, ele viria uma bola mano Se o Bob Esponja tocar essa bola Ele vai transformar em uma bola esponja Você pode rolar rapidamente como uma bola esponja Mas não pode fazer nada além disso Você voltará a sua forma natural Caso se choque ou aperte algum botão Qualquer botão Entendi Tá, já peguei um aqui Será que dá pra pular? Calma aí Vou tentar uma coisa aqui galera Ih, não dá Pera aí, será? Ih rapaz É, a colisão do jogo não deixa Que robôs são esses mano? É tipo um robô cachorro, tá ligado? Ah, deve ter algum desafio aqui pra fazer Tá, eu tenho que entender o que tem que ser feito Será que ele vai jogar em mim essas paradas? Olha lá Acho que é isso, acho que é isso Eita preula Madeira Ué, não vai? Boa Entendi Entendi, entendi Agora Ai Quase me acertou Véi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui mais ou menos Calcula mais ou menos O poder da matemática Vai, vai, vai Do lado de cá Do lado de cá agora Mira aqui Fiote Ixi Errou Acho que foi Não Ué Pô, mano Você tem que me acertar aqui, cara Foi Nossa Foi Não botava fé, mano Ai, ai, ai Cuidado Vamos ver o que vai acontecer, né Provavelmente a gente vai destruir ali Sai fora Sai fora Sai fora Caiu uma bigorna, véi Opa Tem um Uma espátula aqui em cima O problema é como é que eu vou pegar isso, mano Como que eu vou subir aqui, será? Do jeito tradicional, mano Pula e vai Aí, ó Conseguimos pegar uma espátula Mano, eu me sinto muito jogando Mario Odyssey nesse game, tá ligado? Porque É muito essa vibe de pegar as luas do Mario, né Eu acho que eles se inspiraram bastante no Mario 64 da época Porque Era o jogo de referência, né Pra esse estilo de game O que é bom, mano Tem razão da galera gostar É divertidaço Inclusive, se você tiver Nintendo Switch, mano Joga Mario Odyssey é muito bom Sai fora Ai, ai, ai Olha aqui Tava aqui Uma cueca Uma cueca não, né Uma Um pedaço de Pedaço não A meia do Do Patrick É, vamos dar Explorada 100% aí, véi Deixa eu matar essa água viva aqui Porque sim Aparentemente Acho que já não dá pra fazer mais nada desse lado A gente pegou o O que que dava pra pegar aqui, né Agora o esquema realmente é virar Tá, peraí Eu tenho que abrir aqui, então Tá Eita preula Lá vem Lá vem a treta Que isso o cara vai ser Como que fala? Abduzido? Nossa Olha só o Gary, mano O Gary tacou um Uma bigorna pra Como que o Barry O Barry Allen Agora Esse robô é chamado Luve Amor A melhor forma de lidar com ele É usar a bolha Bolha pisão por cima Bolha pisão é pular e apertar bolinha Pelo que eu entendi, mano É isso mesmo Ok Destrói aqui Deixa eu só entender, ó Aparentemente Então a gente tem aqui Pera, dá pra passar? Não, não dá Caraca, mano Dá pra subir aqui? Não dá Não dá Não dá Vou ter que achar outro meio De subir ali, galera Não é assim Beleza Dá pra conversar com ele? Não, não dá Tá, vamos entender aqui Aparentemente Meio confuso, mano Caraca, mano Eu não posso pisar naquilo, então Não posso pisar É ketchup isso? Não sei o que que é isso Ó, tem outro volante aqui, galera Vamos pegar ele E entender o que que dá pra gente fazer depois, né Tem mais uma porta pra gente abrir É porque assim Eu tô tentando ver se dá pra alcançar os lugares mais altos antes Entendeu? Mas aparentemente não Ó, dá sim, cara Aqui, ó Tava me esquecendo disso, pô Ai Usa como plataforma, mano Errado eu não tô É... O máximo que dá pra subir é aqui, eu acho Droga Aqui dentro eu não olhei Tem nada demais Então vamos embora daqui, então Vai Que porta será que vai abrir? A da frente ali? Abriu tênis portas, né? Vocês viram Uai Abriu aqui também, hein? Hum, tá Ali então Aparentemente essa vai ficar aberta pra sempre É isso mesmo, ó Agora a gente pode ir em vários lugares de boa Dá pra entrar aqui dentro? Não Ai, ai, ai Lá vem Olha o sem vergonha aí Me ajuda aí, jogo Mereço isso não, mano Como é que faz aqui? Ó, tem um negocinho ali, velho Tem um volante ali Nossa, como é que eu vou pegar isso, cara? Cada vez mais confuso, tá ligado? Opa Opa Ó Já subi num lugar diferente aqui, galera Uai E aí Será? Não Nossa, passei direto, cara Hum, acho que agora a gente não consegue subir ali mais Ah, talvez aqui seja pra isso, né? Não, não vai dar Putz, mano Como que eu vou subir aqui de novo, cara? Nó Talvez não é assim também que sobe, né? Deixa eu abrir aqui O que que vai? Chegou uma ponte pra nós, hein? Bora Peraí Aqui embaixo não tem nada Ah, tem Tem sim Olha Não dá pra pegar, não? Ah, isso aqui é uma É a lâmpada, né? É tipo o poste do negócio O poste é feito com as As É Como é que chama esse negócio que dá na Nas É ostra? Oxi Como é que chama isso, mano? Ostra Eu ia falar pílula, mas não é pílula não, mano Vai na calma aqui, então Não Não, não é assim Concha, né? É pérola, pérola Isso, pérola É a concha que dá pérola, né? Mano, mas Ok, eu tenho que entender a mecânica de gameplay da bolinha, mano Vamos lá G Oh, meu Deus Maldita bolinha Lá vai eu perder meia hora de gameplay aqui agora, hein? Ah, agora foi, ó Pronto Ou então dá pra gente ir pra lá também, ó Ué Tá, depois a gente vê isso, galera Deixa eu fazer o que dá pra fazer aqui por enquanto Ai, ai, ai Ó a merda, hein? Sai, 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 sai Que vai explodir Não dá pra fazer nada aqui Ai, sai fora Nossa, a gente já tá com 10 mil desses objetos, véi É muita coisa Até agora eu não achei mais nenhum Nenhum volante, véi Ah Ué, mas Ué, que diferença O que que isso muda na minha vida? Nada E se eu tiver destruindo uma plata Não, acho que não Acho que não, acho que não Essa porta está trancada por dentro Quem faria algo assim Não sei, mano Calma aí, galera Eu vou olhar tudo primeiro Pra depois fazer o que tem que fazer, tá ligado? Ali, ó Que aqui eu lembro que tinha Como que eu vou subir aqui, hein? Fácil Ha Aê Não, não dá pra subir ali não, eu acho Será que dá? No Uou Deu Yes Vamos lá Pule até o topo desta É Ao topo deste degrau A Sandy pode planar E chegar na próxima Ah Então eu posso jogar com ela Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quero ver agora como é que ficou, hein? Vamos ver como é que vai ser Tá, ok Ah Da hora a gameplay com ela É diferente, mano Então se eu segurar o pulo Ela Pô, que bacana, véi No Boa No, eu adoro jogar assim, mano Que muda a mecânica de jogatina, tá ligado? Ah, o level design do game é interessante Porque dá pra gente jogar, então, com Com o mesmo personagem De várias formas diferentes, né? Passar a mesma fase De várias formas diferentes Era isso que eu queria dizer Aqui tem um inimigo Mas não tem nada que me interessa aqui, não Ah, ali, ó Tem uma área que eu não fui ainda, pessoal Calma Achei que eu tivesse deixado item pra trás Ha, nice demais, véi Eita, frelo O que é aquilo ali no Tem que dar um jeito de subir ali, mano Acende e pode golpear Ao teleportar Ao apertar quadrado Se você golpear no ar Irá realizar um chute de karatê Vamos lá Ah, tá É verdade, né? Porque ela luta karatê Nem lembrava mais disso, mano Dar um chute de karatê é muito bom Acende e pode lançar o objeto Ao apertar bolinha Laçar o... Oh, meu Vou falar pra vocês O meu... Tô precisando ler mais, hein, galera Porque meu português tá terrível Acende e pode trocar de gancho Balança ao apertar bolinha Ah, aí a gente virou o Spider-Man Da hora, véi Acende e pode lançar os objetos Ao apertar bolinha Ok Nossa, acende e é mó da hora de jogar, véi Que dá pra você acertar os inimigos de longe, tá ligado? Isso é da hora Esse som é bizarro Aparentemente aqui em cima não tem nada Ou será que tem? Ó, dá pra... É, ok E agora? Ah Não! Nossa Esse barulho dela é engraçado, mano Caralho, mano Caralho, mano Não foi, véi E agora? Vacilei, hein, clã Pô, podia dar... Dá altura aqui, né? Oh, quase deu Eu acho que dá Hehehe, boy Tá, se eu segurar... Ah, mano Esse foi bom, mano Prontinho, mano Mitei aqui agora na dinâmica do jogo Tá, ok Agora eu tenho que achar a outra caixa, né? Opa Olha o que temos aqui Nó, adorei jogar com ela, véi Muito bom Uma apelona demais, acende, véi Cê tá louco Nó É, agora... Agora ferrou, véi Exit É, eu acho que eu não peguei tudo ainda não Explode tudo Ai, ai, ai Tem uma sensação de que... Estou deixando coisas pra trás Eu tenho que subir lá pra pegar o... Eu peguei aquele volante que tava no... Tô com... Vai lá, vai Pra reconstruir a ponte, ok Nem sei o que eu fiz aqui Deixa eu ver Tô pensando ainda, galera É, aqui não vai dar, né? De... Fiz errado agora, chat Acho que eu peguei o volante lá, não peguei? Acho que eu peguei, né? Calma aí, tá subindo e descendo Vamos esperar aqui Vai, sobe, 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 sobe Eu vou tentar aí voltar pro lugar que eu tava lá, cara Só pra ter certeza Ali tem o... É, o Exit ali, né? Ah, mas por aqui dá pra cortar caminho, ó Quase que não deu, mano Não, não dá, não Calabanga Que isso? É referência... Tartarugas ninja, mano? Verdade, né? Tartarugas ninja Que grita Calabanga Tartarugas é da Nickelode? Pior que é, né? Os desenhos passam aí na Nick, né? Verdade Nossa, falando nisso Tinha um jogo das tartarugas ninja De passar de fase Meio que você fazia uns parkour Que eu adorava Era do Playstation 2, mano Era muito top Eu gostava, mano Pior que eu não vou saber qual exatamente que é Mas depois eu tenho que olhar aqui Mas eu gostava demais É, eu nem sei onde tá a caixa, velho Tá, e aí? Para viajar até o telhado É isso? Estamos indo bem, vai Tá tranquilo ainda Tá bem de boa No SBT também passa Tartarugas ninja Pior que eu não acompanho mais TV, velho Coa, boa Sandy Boy, am I glad to see you I need your help My TV reception has been terrible lately I need to have someone replace my old antenna With this Yes, sir That fair antenna is signier than a $3 bill Well I'm not really much of a jumper So, what's jumping got to do with it? Because the old antenna is up there Nossa senhora Olha onde a gente tem que ir, galera É mais alto do que uma girafa Eu acho engraçado que ele não é nada forte, né, mano? Então, beleza Agora o nosso objetivo é pegar essa antena Mas, ó Antes Intuição gamer, hein Verificar a traseira dos itens Aqui, ó Tô falando Pô, podia ter um item aqui em cima, né? Se eu quisesse trocar Dava pra trocar Ah, já sei Aqui tem que ser com o Bob Esponja, então? É, aqui eu vou ter que bater com o Bob Esponja primeiro, vai Vai lá, Bob Me dá uma forcinha aqui, rapaz Ô, louco Gostei, mano Ah, tem mais ali, ó Calma aí, calma aí Intuição gamer nunca falha, mano Mano, mas... Caraca Ah, tá Mas aí não dá pra... Nossa, mano Mano, se a gente conseguisse subir aqui com a... Com a main... Com a... Com a Sandy Dava pra cortar um caminho absurdo Do jogo, velho Dava pra cortar um caminho muito grande Boa demais, ó Ah, e aqui tem uma caixa, ó Ok Abrimos essa caixa Tá, deixa eu trocar aqui pra... Pra Sandy de novo Oxe, o jogo tinha ficado em primeira pessoa aqui, velho Tá, aqui dentro não deve ter nada, né Ó, aqui ia ser um bom lugar pra se esconder, velho Oxe Você poderá usar essas caixas de teleporte quando ambas as caixas forem abertas Ué, mas e aquela caixa que eu achei lá em cima? Então essa... É... A Sandy pode passar por grandes buracos ao dar um salto duplo Tá Ah, é aquele esquema, né Aí, boa Ixi, robozão novo Nossa senhora Mandou longe, velho Pode vir, fiote Pode vir Nós só vai dar aquela laçada e já era Olha É, ai, ai Toma, trouxão Se eu só olhar embaixo aqui se tem alguma coisa Não Mano, a Sandy é muito roubada, velho Nossa, é roubada demais, cara Ah, ali tem outro volante Não Nossa Tinha que ter esperado ele dar os três tiros pra depois eu ir, velho Caraca, mano Tchau Olha lá, ela dá um ataque e já consegue matar, mano Roubada demais Sai de perto Ok Subindo Sai fora Melhor personagem ever, cara Sem dúvida alguma O que que é isso aqui, mano? Coral cola Tá Tô olhando em volta, galera Pra ver se eu não deixo nada pra trás, né Acho que não Agora que eu notei, mano Isso aqui são medalhas, né Acho que são medalhas de onde ela morava Se eu não me engano Isso aqui é a bandeira do Texas Acho que é, não é? Que também é cultura, fiote Porque ela veio do Texas, né Morar nos Estados Unidos deve ser muito louco, né, velho Pensar que eu tô falando isso aqui agora E alguém lá Tá morando lá, tá ligado? Ah, tá Essa caixa aqui já descobrimos, então Show de bola Ah, tá É Pagar 2.100 objetos brilhantes pra reconstruir a ponte? Sim Show de bola, mano Ih, mas aqui é com o tempo Ah, então vai Nossa, mano Ah, véi Não foi, cara Não foi Ah, que agonia Não foi, não foi, não foi, não foi Foi quase, mano Quase que deu Quase que deu Tá, então peraí Tá de sacanagem comigo, né, véi Tá de sacanagem, mano Vamos lá Mais uma vez Calma Não, eu soltei Ah, droga Eu e minha família estamos pretendendo ir pra Orlando Oh, me adota, mano Me adota aí Quer adotar uma criança de 22 anos, não? Me adota até chegar lá, depois eu me viro Não Caraca, é complicado É mó longeão, véi Essa parada Peraí Aonde que essa parada tá me levando, galera? Quero saber Eu não posso soltar o bolinho, mano Ah, você tá de sacanagem Ué Ah Yes Bom, ok Deu boa, pelo menos Valeu a pena ter feito isso, galera Foi um pouco assustador, mas Deu boa Deu boa, deu boa Deu boa, deu boa Morremos algumas vezes, mas tá suave Ok Não tem nada aqui dentro, né? Vai que tem algum item escondido Que a gente não sabe Toma essa laçada aí, filha Ih, rapaz Como é que eu vou subir ali? Calma aí Sai, cachorrada Sai, cachorrada E agora? Vai, galera Acho que o único jeito é fazendo assim, ó Às vezes parece óbvio demais pra ser verdade Aí eu fico meio na dúvida, sabe? Acho que aqui a gente não consegue subir ainda não, ó Mas... Não, 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 não Acho que não dá altura, não Não, não dá altura, não Tá Não, é Não, não Não pendura aqui, não Ao passar nas Por grandes Buracos Deslize e depois Balance o laço Deixa eu ver isso aqui Calma Ele é o Tom Não, ele é Erton Silva Mandou 50 estrelinhas Muito obrigado por apoiar a gente aqui no Facebook, mano Tamo junto É nóis Oh, mas Pera aí, galera Eu deixei uma parada pra trás lá, véi Carma Ah, eu tenho que destruir a nave aqui, senão não vai dar boa, não Nossa senhora, facinho de eu morrer, véi Cadê as cuequinhas pra nós? Vou ter que voltar ali e pegar essa cueca porque eu não quero morrer, não Ele é Erton, mandou mais 45 estrelas, muito obrigado por apoiar Aí Já que você tá mandando estrelinhas, cara Você quase mandou 100 estrelinhas Já dá Isso aí já é quase o valor pra virar apoiador, maninho Se você quiser se tornar sub Tem várias vantagens aqui no Facebook, tá Os subs aí participam de sorteio todos os meses Tem várias coisas legais aí Ok Sincronia perfeita, mano Mano, mas Ok Eu tô aceitando Eu ainda Tem um lugar que a gente não foi Olha Onde eu cheguei, véi Jamais achei que ia dar pra chegar aqui, tá ligado Vai dar, será? Mano, eu tô chegando nos lugares que não era pra dar pra chegar, eu acho, hein Ok, consegui subir Isso é interessante Tá Vamos vir aqui Eita preula Toma Pra largar a mão de besta e trabalhar Ó, é ali que eu não fui, né Aquela hora Que eu tava É, ali mesmo Que não dava altura não, né Tá 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 safe agora Inclusive, pessoal Eu vou subir lá agora, vai Ué Amei aqui Ai, ai, ai Toma Toma também Carai, mano Nossa senhora Quase que deu ruim aqui Ah, mas tem um outro volante ali, véi Nossa Pera aí Vamos ter que voltar lá, galera Temos que voltar lá pra pegar outros itens Tem alguns itens que eu deixei pra trás Tem um volante ali no meio do caminho Nem deu tempo do inimigo, hein Tchau, obrigado Nossa, eu tô adorando jogar com ela, véi Ai, vai explodir em cima de mim Ai, meu Deus do céu, Berg Bom Pegou isso aqui, já era, cara Show Pera aí Oito de onze Nossa, só falta deixar algum pra trás Aí eu vou ficar triste, mano Vou ficar bem triste se eu deixar algum pra trás Será que eu deixei? Acho que não, né Nada me tira da cabeça que aquela música é Battletoads total, véi Sai fora, bicho Mais uma espátula dourada pra nossa coleção, chat Vamos lá Tem que pegar o Bob Esponja aqui agora Seria obrigado, né Vem cá Agora é obra do Bob Esponja Ó, achamos mais uma caixa Essa caixa é aquela que volta lá pro começo? É, isso mesmo Essa fase tem duas caixas, mano Duas não, quatro no caso, ao total Viajar até o farol É, estou preocupado com o restante da Dos volantes, mano Falta três volantes ainda, né, mano Três volantes Você está preparado? Não, eu nem sei o que é pra fazer, véi O que é pra fazer? Eita preula Eita preula Ai, ai Calma Tá tudo tranquilo Toma Pode vir, pode vir Me acertou, vagabundo Não morreu Agora sim Mano, eu estou preocupado Porque eu não consegui pegar todos os volantes, véi Ai, ai, véi Ih, rapaziada É Já morri, cara Não acredito, véi Ai Com calma, então Oh, levei dano, mano Não era pra isso ter acontecido, cara Não era pra ter acontecido isso Descendo Toma na cabeça Joguei mal a outra Olha lá, véi Eu levo dano por umas besteiras muito grandes, cara Bora Bora Ué Que isso, véi Desgrama Foi Último, último, último Acabou Putsgrila, véi Nossa Calma 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 Tô muito lascado Feda Pra não falar palavrão, mano Ah, mas aí se eu não destruir Vai sempre continuar vindo inimigo, mano Tem que tomar esse cuidado Ah, mano O jogo Ah, véi Mano O jogo é legal, mas olha isso Eu morri por causa de bug agora O game não me deixou Mano O jogo não deixou Eu Simplesmente ele Ele grudou o personagem no cenário, véi Ah, para Agora Agora foi Foi injustiça que aconteceu, véi Vai E se eu decorar onde tá a parada, mano Por exemplo Tá, eu imagino que Vai cair aqui, ó Nossa, agora eu Usei um hack absurdo ali, véi Não sei se vocês viram, mas Essa bosta daquela lamparina Me atrapalhou todo, véi Todinho Vai Vai Toma Tá lá Peguei uma espátula Boa Boa Pô, eu Eu decorei a sequência que nascia o bagulho ali E isso me ajudou demais, véi Ok Mas Tá, eu tô tentando entender aqui O que que o jogo tá querendo me dizer Com essa gangorra aqui, vai Peraí Tá, voltei aqui pra cima Peguei outra Troféu conquistado, mano Dessa forma a gente vai platinar o jogo muito rápido Nice Deixa eu sair daqui então, vai Vamos sair daqui Falta o que? Um Não, falta dois ainda, né Volantes pra pegar Ai Mano Nossa, mas eu voltei lá pra baixo, véi Nossa, voltei muito embaixo Nossa, chat Agora 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 foi tenso, véi Tá, mas Eu não fui aqui, né Ué Peraí Você não recebeu Você não recebeu essa tarefa? Não entendi Ué, pessoal Pelo que eu tô olhando Ué Ué Ué, galera Ih, alá Pessoal Vou ter que fazer de novo essa tarefa aqui Eu acho que ele não contou, véi Não, contou sim, hein Uai, mas Olha lá Ele tá dizendo aqui que eu não peguei essa, ó Nossa Vai ser muito difícil zerar isso, cara Que estranho Mano Jogo bugado, véi Será que ele não contou que eu não peguei? Aonde é que eu deixei? Confuso Será que é lá na... Vamos lá olhar Tá, eu não faço ideia De onde Pode estar, véi Realmente, não sei É o... É... Ele, Ayrton Obrigado pelo sub, mano Agora você pode participar do nosso grupo secreto no WhatsApp Participar... De sorteio todos os meses de gift card E várias outras coisas, maninho Tamo junto Valeu pela força Joga com a gente também Quando a gente joga Among Us, hein Ou outros jogos Tô confuso, mano Ué, mas Preciso pegar a Sandy aqui, véi Mas, ô galera Eu acho que se eu vier aqui por baixo Por exemplo Naquela parte que a gente liberou Eu não entendi direito Confesso pra vocês Eu estou bem confuso, mano No que fazer Aqui foi o único lugar que eu não vim, mano E eu achando que ia passar de boa Eu não sei se aqui é um... Uma continuação, né Tipo, da fase Ou a gente vai pra outra fase, né Não sei Não sei dizer A agulha do mar É outra fase É, então Pelo que eu tô entendendo É outra fase, né Será que é isso mesmo? Aparentemente não Não é outra fase, não Vamos descobrir, vai S Nes Tá escrito Nes Aqui N-W Ah, é Norte, Sul, Leste Chato Arroi, Sandy Confesso pra vocês Que eu tô bem confuso Caralho, mano Não vai dar Não vai dar Cai Ai, moça Olha a altura que eu caí Ai, ai Qual eram meus desenhos favoritos? Cara, tem vários Assim, tirando os animes, né Que eu gostava muito De Yu-Gi-Oh Bayblade É, Dragon Ball Cavaleiros Tinha muito, assim Mas agora, por exemplo Desenho Eu gostava muito de Avatar Gostava demais De Avatar Jack Chan Também era desenho Que eu gostava bastante Bob Esponja Padrinhos Mágicos Eu também gostava bastante Norte, é muito desenho Legal, cara Aê, achamos aqui Mais um Ah, é aqui mesmo Calma Ah, só que aqui Eu teria que vir com Bob Esponja Pra abrir a porta Pelo que eu entendi Fiz errado, mano Fiz errado Calma aí Fiz errado ainda Calma aí Mas a gente tá indo bem Nessa fase Eu achei que eu tava indo mal, mano Mas a gente tá indo bem Menos mal Ah, o Siri Cascudo Não me pediu nada, não, mano Agora não É, mais uma Mais uma porta Que eu ia precisar abrir Aí, agora a gente conseguiu, ó Só que eu preciso abrir aqui Com o Bob Esponja, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar com o Bob Esponja Pra cá Mano, que bizarro, velho Tem uns Tem um monte de coisa voando aqui Esse Kawabanga Ah, é, mano Tinha máscara também Nó, eu gostava muito de máscara, mano Ele é o Máscara Adorava máscara, velho Máscara da hora Nó, era da hora demais Tinha aquele vilão sem cabeça lá, né E aí, Elierton Obrigado aí Pelos 50 estrelinhas, mano Tamo junto É nóis Vamos abrir as portas aí Fala, seu Zé Ai Tchating Tchating Ah, aí está você, rapaz Alguém quebrou a agulha do mar Obrigado, Elierton Pra mais 45 estrelas Ô, louco O cara está Está no pique, mano Entendi Bob Esponja Calça atolada Me disseram que sua mãe é feia Que bosta Tá, é Preciso abrir a outra porta ali ainda Vamos lá O problema é que eu não faço ideia De como é que eu vou fazer isso, cara Aqui a gente abriu, né Ponto de chegada Que isso Ah, tá Entendi Já entendi já Como é que vai ser Nossa, cara Como eu não joguei isso No Playstation 2 O jogo é muito bom, velho O jogo é excelente O bom é que agora A gente conseguiu abrir Todas as portas, né Feio Aí, ó Então vamos lá Nossa Senhora Tem que quebrar todos É isso? Vai dar um trabalhinho, mano A risada é bem igual A dublagem, mano Se bem que a dublagem brasileira Ela tem que copiar Copiar entre aspas, né Adaptar pra É aqui que a gente percebe Que os caras fizeram um bom trabalho Na hora de dublar em português, né Mano Que preguiça Aí, foi Ai, ai, velho Levei dano ainda, cara Isso foi um absurdo Dois mil anos depois Nossa, velho Gente, eu não acerto Como que eu vou fazer, velho Tá de sacanagem comigo, né Tem alguma forma, será? Calma aí Tá, como é que eu posso fazer aqui É complicado, cara Porque você tem que meio que Aí, foi Mais um Ah, tá Eu acho que eu entendi Mais ou menos a dinâmica deles Aqui, ó Quase Eles estão rodando, galera Rodando, ó Aí, ó Esse eu não sei Como que eu vou fazer, velho Quase Ah Nossa, isso é muito chato de fazer Não, mano Tá muito baixo Você tem que fazer isso Mais em dois lugares Não, tô triste Ah Mano Como é que eu Ah Ah, você tá de sacanagem Vocês estão vendo isso, mano Ah 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 Ok Acho que agora eu peguei a manha, mano Agora eu acho que eu peguei a manha Não, não precisa vir pra cá, não Aparentemente aqui não tem, né Tá Duas horas pra fazer o negócio, cara Tristeza Já foi um Já foi um Aí, foi outro Quase acertei dois de uma vez Ah Ah, não posso me mexer muito, não, mano Não, mas aí também não, né Ai, ai Lá vai eu sofrer, galera Deixa eu pegar essas aqui primeiro Parece fácil, mas é chato Não é fácil, não Aê Não peguei, véi Aquele negocinho vermelho Mas esse aqui parece que vai ser mais fácil Nossa, imagina se eu pego também Ia ser maravilhoso Aê, ó Nice Ó, agora foi, não é possível Nice Mais um só, hein Eu acho Eu acho, né O que eu me lembro é só mais um Hum Mas eu não lembro se desse lado eu fiz Não Aí é aqui mesmo É aqui mesmo Aí já foi um Eita, preula Nossa, agora foi ótimo Nossa, lindo Perfeito, galera Só pegar agora as coisinhas aqui Nice Ó, não peguei aquele parado azul Agora eu acho que deu, hein Tá lá ou não tá, galerinha? Boa demais, véi Bom trabalho, rapaz Tá aqui a espátula dourada Que prometi Conseguimos pegar a espátula Olha, deu boa pra caramba, mano Porque a gente pegou a espátula Pegamos todos os volantes Mas a gente não arrumou a antena, véi Olha lá, ó Pega Ué, você não recebeu Você não recebeu essa tarefa É, eu ainda não sei qual que é essa, então, mano Alguém sabe me dizer qual que é? É, como é que é? Que ele fala que tem mais espátulas Fique de olho, ok Eu não consegui encontrar, não, mano Pois é Ô, louco Ele, Ayrton Silva, enviou uma assinatura de presente Alguém aí recebeu um sub de presente Se tornou um sub aqui Um apoiador De presente, hein, galera Vamos ver quem que foi Obrigado, mano É nóis Tamo junto Vamos lá, né Vamos, vamos Pelo que eu entendi Eu consegui pegar todos os volantes, né Então eu posso voltar pra conversar com a Mas eu fiquei preocupado Por que eu não recebi aquela tarefa, pô Cadê? Vamos voltar lá na professora, lá Pra terminar Vai Corta a caminha aqui Vou voltar pro começo Conversar com ela Porque a gente pegou todos os Todos os Os volantes Ai, ai Aê Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pegamos mais um Boa Excelente Up, down and to down Só que Eis a questão Não Não fiz essa Pelos telhados Ué Tem outro aqui Eu acho que eu não arrumei o telhado dele Arrumei Não arrumei Eu não lembro de ter arrumado Vamos lá Vamos dar uma verificada aqui Vamos dar uma verificada Como é que tá a situação Pô, eu queria passar 100% essa fase Mas não tá Não tá dando certo, né Não tá fácil, mano Não tá fácil Tá, vamos lá Eu não lembro de arrumar O telhado dele Que a gente chegou até aqui, né Mas o telhado dele A gente não arrumou O problema é esse, cara Morri Pô, véi Deixa eu ver Estou confuso, mano Mas assim Pelo que eu entendi Eu não preciso Obrigatoriamente Pegar tudo Pra zerar o jogo, né Eu só posso Eu posso pegar o necessário Pra ir pras próximas fases É literalmente Igual as luas mesmo Do Mario, mano É, a gente pegou aqui Não, é Esse caminho aqui Eu já fiz, véi Eu nem preciso fazer de novo, não Deixa esse tempo passar aí Agora eu não lembro, mano Agora eu não lembro Sim, João Gabriel Já peguei já A espátula do Lula Molusco Já peguei Pô, não sei Agora o que eu faço Tô meio confuso, mano Tô extremamente confuso, galera Eu não lembro Eu não lembro de ter arrumado A antena Ele falou que eu precisava Arrumar a antena dele Vocês me viram Arrumando alguma antena? Não Então algo Não está certo Algo de errado Não está certo Ah, para, véi Que saco Eu apertei Apertei Apertei, véi Não foi É, eu realmente não sei Qualquer coisa a gente continua a fase Sem ter pego mesmo, né Mas é estranho Cuidado É, era por aqui A antena dele Que ele fala, né Na cutscene Não é fácil não, mano Aqui embaixo A gente foi Ainda levei dano Olha que porcaria, mano Eu não acredito que estou usando a roupa de Spongebob Eita, priola Calma Calma Vamos ver se... Ah O jogo não me deixa O jogo não me deixou ir lá, galera O jogo é maldoso, véi Droga Você precisa do ataque do Bob Esponja Bolha, torpedo Tem um botão onde você não tem caminho Lá onde você estava Assim eu não sei onde que é Lá onde você estava Pra mim não é nenhum lugar, cara Lá onde você estava Pra mim é muitos lugares A antena dele deveria ser essa, não Acho que era É, galera Assim, eu acho que eu peguei o máximo que dava E vou tentar ir pra próxima fase então, mano Acho que é isso Depois a gente tenta voltar aqui É, eu não consegui achar, mano Todas Mano, ó Vocês viram que tem ali falando que tem mais uma espátula ali? Vamos ver se a gente encontra O problema é que o episódio já está ficando extremamente grande, né Tem uma hora e dez já esse episódio Ai, ai Morri Mas eu não sei se vocês viram Mas parece que aqui tem mais um, né Duvido você jogar Cuphead Pô, mano Vou dar minha carteirada aqui agora Não, pô Ô, louco Deixa eu dar Eu vou dar minha carteirada aqui ao vivo Cadê? Então Eu já fiz 100% do Cuphead em live Zerei ele 100% PS5 Remote Play Que porcaria é essa, mano? Eu nem Meu PS5 nem chegou ainda Do que que eles estão falando? Bom, aqui tem mais alguma coisa Não, vou dar minha carteirada Não, vou dar minha carteirada Eu não sou idiota Aonde é que vai ter mais? Uai, véi Então vou ter que chamar a coisinha pra ver, né Não sei, cara Como é que tá a situação Ali, ó Ali, ó Mas tem uma paradinha ali, galera Que eu não consigo alcançar, entendeu? Tem uns negócinhos no topo ali, ó Eu não consigo fazer nada ali, eu acho Não dá pra ir agora Hum, pois é Mentira A foto é do Google Essa platina Ah, vamos pra próxima, mano Vamos voltar aqui Pra fenda do biquíni E ver se a gente consegue liberar Peraí Você não recebeu essa tarefa Você não recebeu essa tarefa Vamos lá Vamos voltar pra lá Peraí, quer ver, ó Pra ver se a gente consegue ir pra mais algum lugar Peraí Peraí Peraí